Música No caminho a que se vê A praia é a melhor pra ficar E a hora certa pra beber E você veja, eu fiz o rosto É muito bom A vida é chão Música E eu piso onde quiser Você está girando Melhor a garota na areia Olha uma chegando Acabou de conversar E ela vem E a praia Chegou na bem forte amor E a praia Vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução Passar fronteiras Com jardins da razão E a praia E a praia que se vê Areia é a melhor pra deitar Onde eu sou vacinada pra beber Uma cerveja É muito bom Como na vida é de Santo Reá Você pode me dar a riqueza Que você se sentir melhor Galota na areia O meu machelo Se a minha carona de conversar E ela é E a praia era Se cura bem no ar que a mão E a praia era Vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução Mas a ponteira Dos jardins da razão A arrasta doendo Se cura doendo A praia era A praia era A praia era A praia era Não caminha o ar que se vê A praia é melhor pra ficar É a hora certa pra beber Com a cerveja Antes do almoço É muito bom Pra ficar pensando No caminho é que se vê A praia é melhor pra ficar Tenha a hora certa pra beber Com a cerveja Antes do almoço É muito bom Pra ficar pensando Melhor Obrigado